O que é Flamengo? O nosso motorzinho, o Everton Cardoso, foi detectada uma nova, um novo problema na coxa, na coxa esquerda, ele estava sentindo, reclamando de dores, então foi detectado um pequeno problema na coxa, uma nova lesão e ele não viajou também, um grande desfalque para o Flamengo, o Everton, que a gente contava que se recuperasse para o segundo jogo e ele não vai. Então, Rafael Vaz fora, Everton Cardoso também fora.